Eu vou voltar mais um vídeo que fechar Vou já aqui, vou já passar Vou voltar na parte daqui E vamos ao vídeo 5, 4, 3, 4 O que é que ela não veio? Opinião de cada um de vocês, opinião crítica Está aberto o microfone Alguém aqui, levanta a mão, ali, 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 ali Na semana final, aí, mãe Depois de um dia Boa O que nem é o microfone? O que nem é o microfone? Ai, ó Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo na minha casa É uma sombra de palma, pai Pulto É sempre bom começar o programa assim, né Com tanto carinho Quem quer mais da carinho pro Tony? Ali, ali, ali Já temos a mãozinha ali Mônica, por favor Olha para o microfone, tá lá Olá Eu sou Adriano Sou policial Eu também fui policial É Mas eu investiguei os assassinatos Que foram exibidos aqui nesse programa A imagem dessas pessoas Que foram exploradas aqui nesse programa Eu não sou uma pessoa que eu conhecia O Tiago Alves É uma perda, realmente É, até Coincal Não é amigo doido? Não é uma quantidade de assassinatos Que acontecem ao seu redor E não tem explicação Sobre um bagaraço Inclusive, eu vi o seu programa No clachado Que podia encontrar uma chusta Sobre a morte do então Adversário, candidato Ernesto Cabral É Uma vitória Eu vou, inclusive, eu vou aceitar A sua sugestão Adriano, né E vou falar pessoalmente Com o comandante Velha Meu amigo Como a gente dá ele Corrúbido Até a alma Ué Eu quero saber Senhor Padratz Quanto é que o senhor paga a ele Para ele arquivar um gasto O que você acha que está fazendo Associações imprudidas O que você acha que o carro O que você acha que o carro O que vocês fizeram Como o Tiago Alves Abre o microfone E o que você acha que o senhor É um certo O que você acha que o senhor Não é amigo do senhor Eu quero saber Eu entendo a sua raiva Eu também quero A gente precisa E eu me lembro Acesse o nosso site www.sd.com.br 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 E aí O que é isso? 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 O que é isso?